Em 1888, a princesa Dona Isabel visitou a Basílica de Aparecida e ofertou a Nossa Senhora uma coroa de ouro e um manto azul. Anos depois, em 1904, a imagem foi solenemente coroada por Dom José Camargo Barros, em nome do Papa Pio X. Com a presença do representante do Vaticano, Bispos, e do presidente Rodrigues Alves. Ave Império Arte Gráfica TV Imperial do Youtube Música S